Me desculpa, Gus. Qual é, Merv? Não pensa. Apenas faz. Me avisa quando avistar a fumaça! Fumaça avistada! Fumaça avistada! Segura a firme! Mestre, deletado um, deletado um! Fumaça avistada! Vai vir o outro! Bruxeriscas, agora, agora! Separar os manetes! Dando a volta! Eu quero ouvir o som, eu quero ouvir o som! Pegou ele, Mestre! Pegou ele! Estão dando bola! Fumaça avistada! Mas o quê? Caramba! O que foi aquilo? Segura a firme! Temos que descer! O terreno vai confundir o sistema de mira dele! Aí vem ele! Fala comigo, Rússia! Cadê ele? Fala comigo, Rússia! Cadê ele? Ele está atrás de nós! Fala comigo, Rússia! Cadê ele? Vai, Mestre! Mostra aí o que você sabe! Se segura! Caramba! Eu ouvi o som! Mandando bala! Que droga! Acabaram os mísseis! Voltando para armamento! Vamos! Vamos! Você pegou ele, Mestre! Ainda não acabou! É a última chance! Você consegue! Vamos, Mestre! Vamos! Isso aí! Deletado o segundo! Mev, consegui ligar o rádio! Perfeito! Faz contato com o navio! Recebido! Oh, meu Deus! Onde é que está esse cara? No nosso nariz! Droga! Acabou a munição! Fumaça avistada! Rússia! Foi por pouco! Estamos sem iscas, Mestre! Certo! Ele está atrás da gente! Isso não é nada bom! Atingidos de novo! Não, não, não! Não vamos aguentar mais! Não vamos vencer esse cara! Temos que ejetar! O quê? Precisamos de altitude! Puxe as alavancas de ejeção quando eu falar! Mestre, espera! Lúcia, não tem outro jeito! Ejetar! 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 Lúcia, puxa a alavanca! Ejeta! Não está funcionando! Doce ou não? Merda, não está funcionando! Ficou o tempo, Guagem! Boa tarde, senhoras e senhores Aqui quem fala é o seu salvador Por favor, afivelem os seus cintos Mantenham as suas mesas fechadas e travadas E preparem-se para o pouso Oi, Eggman Está ótimo Eu sou um ótimo, Rooster Ótimo demais Vejo vocês no deck Tchau, tchau E aí 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 E aí